Olá, sócio da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a nossa esbote. Meu nome é Marcelo Guerra e eu presido a Comissão dos Preceptores na gestão do presidente Adalberto Visco. Ao longo deste ano, teremos várias atividades muito importantes. Vários cursos para atualização em ferramentas digitais de ensino e aprendizagem. Temos o nosso Fórum dos Preceptores, muito importante. E em setembro, para comemorar o Dia do Ortopedia, teremos o Encontro do Chefe do Serviço. Todos esses eventos são muito importantes e vão ao encontro das necessidades de nossa especialidade. Portanto, para que isso ocorra, é necessário que nós nos mantenhamos em dia com a nossa unidade. Isso é muito importante. E é muito simples. Entra pelo site, entra pelo aplicativo, chega lá e se colocar em dia. Se você quiser, você pode, até o dia 30 de abril, optar por um desconto de até 40% dessa unidade. Por isso, lembre-se, nós precisamos dessa força financeira para manter muito ativos todos os projetos da Esbote que vão ao encontro das demandas de nossa especialidade. Passem bem. Tenham um bom dia.